E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo Muito difícil falar que o flow do pé é forçado, mas o foda é que esse flow forçado, vocês copiam Confiei seu flow, por isso que agora sabe eu faço ser monton, essa aqui é a levada, a rima bem interpretada, ele vem com o flow forçado, tá rimando na privada Essa aqui é proposta, tipo o Breno, só rima é bosta O cara quer falar dessa privada, mas essa aqui é a parada, puxa a corda, vem o flow Vem no bar que é só desfarga Tá num pica, não me procura nem porque eu vim pra matar, tá ligado né meu mano que eu já vim decapitar Essa parada, por isso que eu vou na limpa, tá mostrando que como é que eu vou te rolar Você tá bico, Breno, se eu tô bico e o MK Cê tá bico, MK, só que na verdade cê não vai improvisar Cê tá achando que vai me matar Pra não, MK, os ilusão virou matar Mas essa aqui não tá para de saguar Porque cê manda de parceiro, na rima cê não comanda Sua cara é de asoft, cadê a touca laranja? Esse cara é o Breno, pelo visto eu tirei a tonta Porque a touca eu não tô usando Agora eu não prospero, matei você E pra mim que foi 2x0 Não, 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 não foi 2x0, vai ser 1x3x0 Vai ficar mais bonito, porque não vai ser no ramelo Essa que é a parada, por isso cê não a viu Volta silenciador, morreu pra quem cê nunca viu O que cê tá achando o vídeo? O que cê tá achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Vou botar meu nome no cartório Só que eu nunca te chamei pra ser sócio Se tu e o rap fosse um casamento Pode ter certeza, decreto o divórcio É por isso que eu tô amarelo É por isso que o meu flow é belo Pode avisar, sou quinto elemento E o meu casamento é bermuda e chinelo Você tá vendo, meu mano, como é que você pode tá no divórcio Ao mesmo tempo, meu mano, que eu tô no sócio É por isso que hoje em dia eu já tô namorando E pelo visto, pelo que eu me lembro E tô amando sempre demais meu amigo Então que dure para sempre Então que dure para sempre Na verdade eu sou hip-hop e rari Esse mano quis durar para sempre E hoje é o dia da morte, nos separe Acho que não é o dia da morte, não é o dia da morte Porque meu mano, tô de brincadeira O jogador te passou na peneira Já separei o paletó de madeira Mas você pode ter que ser, meu mano Isso daqui é a composição Nunca se esqueça, meu amigo Que aqui, mano, eu acredito em reencarnação Você que separa até que a morte separe Eu te explico na batida Independente do que foi pra ser Se parar na morte, renasce outra vida Renasce outra vida, meu mano Você sabe bem que eu sou o guerrilheiro O soldado que vem do coliseu Pra eu renascer, você me mata primeiro Mas agora eu vou te responder Céu medina, rima mediana Hoje eu vou te afogar no oceano E vai ser lá no fosso das marianas É tudo bem, pode comparar até a tragédia Provando pro seu que tu não tem postura Pra ganhar batalha, tu vira um comédia Você quer falar que vai me afogar? E teu parceiro pra mim, tudo bem Apela pra água, você tá fudido Você não é o grande, tu não é o Aquaman Mas sou o cara que esgante de aço Aquele que sabe tudo o que eu faço Sou Anderson Nunes, perdeu com palhaço Hoje eu vou te afogar Isso daqui não vai ter muito out Então não fala que curou o popó Vamos falar como é que funciona Vamos explicar agora nesse flow Whindersson Nunes, qual foi a última vez Vai ser o que você assistiu o show Isso daqui eu não sei Pelo que eu me lembre, mano, daquilo que eu sei Tu só parece site de fofoca Não tem mais talento, você na choquei Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O meu slow HD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Você disse que eu vou bater palma Mas pra Mairi só dá para os perdedores Não quero palma, eu quero grito Não é pra mim, é liga Isso é Libertadores Eu quero palma, eu sou de tambor Tem um controle bom, não me faz um bom jogador E as derrotas não te fizeram bom, entendeu? Eu tô demorou Você queima o grito, tudo bem, eu não faço flow Amigo também tem um monte de grito Só que a vitória não é grito, se faz com gol Ei, deixa eu te falar Faço essa rima, mano, aqui no freestyle Hoje você está no hype, você ganha mais o grito Só que você não está ganhando em quesito push line Eu não quero ganhar em push line Eu quero ganhar na minha postura Eu não quero ganhar no flow Eu quero ganhar em referência Sim, pra essa cultura Você disse que o Flamengo tem grito Mas agora eu já faço bonito Quando o cara mete gol Qual é a primeira reação? Grito Tudo bem no aliado Só que você não viu o Ronaldinho Quando ele fazia gol O geral ficava calado Hoje arranca sua alma E contradiz aquilo que você disse Quando eu rima até o time inimigo bate palma Esse cara não tem calma Quando ele rima até o time inimigo bate palma Só que eu trouxe a mão pra cidade Quando eu rima até os inimigos bate alma Eu fiquei um otário Ronaldinho Sou igual Romário Quando o Ronaldinho faz gol O geral fica calado Porque ele era o do time adversário Do time adversário Tipo você que aqui é um otário Infelizmente mano Você está tentando fazer rima Só que eu acho que isso aqui não é o seu salário Eu estou perdendo há muito tempo Só que você sabe que eu tenho experiência Mesmo perdendo o geral Sabe a trajetória Por isso que todo mundo bate continência Quem bate continência é só pro tenente Você está perdendo há muito tempo Eu estou ganhando já faz muito tempo Mas não é o suficiente Você está tentando amarrado É por isso que eu tenho uma missão Eu não quero ser só cinco final Eu quero ser o maior campeão Mas que ironia Maior campeão Falei do Flamengo aqui no caminho Maior campeão tem que fazer melhor Porque por enquanto você está só no cheirinho Na moral Olha pro meu nacional Ninguém ganha dinheiro chegando em final Mas bater no meu mano noventa Porque ele é lento tipo tartaruga Me atropela de cento e cinquenta Mas você não aguenta com o mestre da fuga É por isso que você está fodido E no meu nível não vai que parar Acho que o noventa está parado Ele está fazendo o papel do radar O papel do radar Ele está parado O mano pode pá Você não aprendeu a nadar Com o BK Estou parado esperando esses caras alcançarem Estou parado Só uma tartaruga Isso é um fato Essa tartaruga está dando aula Aqui nesse rato Eu posso ser um rato Mas você sabe o passar o silvestre Eu já falei que você não me investe Mestre Espírita Eu respeito seu mestre É por isso que você vai pro poeiro Mano, você sabe que a realidade te dói Não sou playboy Se você for tartaruga Você não é um herói Você tá ligado, mano? Que o noventa aqui se situa Homem triplente Você fica de casa Enquanto eu salvo o mundo na rua A parada não é sarcástica Fica nessa teorinha O noventa só faz aquilo na prática Vai na prática Artes plásticas Mas eu sou verdadeiro Pra você salvar o mundo na rua Eu tive que ensinar Tô a viver no poeiro Então me respeita Eu tô na adrenalina CK e Bop Eu sou super choque No seu bueiro Tô voando em cima Mas sai do bueiro Se liga Que eu faço que você é bobo Tudo bem eu viver no bueiro Quero os mano do bueiro Vivendo também lá no topo Não pega a visão Tudo bem que a gente te ensina Você não entende a disciplina Nós veio de baixo Mas vai lá pra cima Nós vai lá pra cima No quase Só com noventa Só bate na trave Pra tartaruga Já subi no topo Os ratos de esgoto Que foi sua base E é por isso que você não tem crase Mano cê sabe É um improvisado Essa porra aqui é minha disciplina E na rima Eu acho que eu cortei seu rap O ratos de esgoto Também foi minha base Por isso que eu acho Que tu é o garoto Os ratos de esgoto Também foi minha base E hoje eu sou a base Pros ratos de esgoto Porque o noventa é o nome de Eu quero que se foda Essa porra de pirâmide Cadê a Quando rima na calma Porque eu já vi que o seu flow é do Paraguai Falei que eu era o carinha que mora logo ali Aí rocha a limite Desculpa Hoje eu matei meu pai Porque você pode Até Ter dois empregos Só que você nunca deu a vida Ele é careca E falou mal dos carecas A sociedade não prospera Pela classe desunida Você nunca vai ser desunida Só que na verdade Você se envolve Salve pra Rochelle Porque ela não toma nem Daqui a pouco você toma surra E vai até tomar xarope Isso que eu digo Você tem que entender Que agora eu tô Trago a minha prosfeição Você pode falar de tudo O que você quiser Te dou uma surra E depois põe o ticket de refeição Vai ser seu caixão O improvisado Calma mano Tu como eu vou rimando Tranquilo Você tá travando Enquanto eu tô muito calmo E desalmado Por isso você dá ticket de refeição Só que hoje você não vai ganhar a comissão Mando salve pra Rochelle Que é minha mãe Toda vez que você faz merda Ela assina a demissão Eu não faço emprego E com certeza eu faço free Um dos meus empregos É entregar jornal O segundo emprego É chegar e te espanca por aqui Eu sou tipo Július Só que você sabe que eu sou legal Independente de qualquer situação Eu sou tipo Július Eu não tomo xarope Mando frango Eu não vou gritar Não é isso que você faz Eu faço você entender Eu sou verdadeiro Já que você falou Que entrega jornal Um cachorro correndo atrás de você Eu sou parceiro de rio de roça E madurece o Brasil Hoje eu matei o rei do trio Depois daqui não vou tomar xarope Eu vou tomar Rivotril Só que na verdade Fábio você é estorno Você ainda tá tentando Até matar o Zulusão Só que você sabe Que agora você tá louco Você falou Que você é um cachorro piqueiro É um pinte E na verdade é só escloto Corre mesmo E tenta manter a perna Mata esse grande gosto Vagali tá perdendo Ele engrossa voz É por isso que agora Não sei se atrasa Eu sou um bicha Bem pequenininho Mordei só canela E você voltou Bancando pra casa Por isso que agora Eu tô matando Zulusão Vai pra os citação Você já percebeu Deus me deu O don da palavra Acho que agora se atorou na mordidão Então vai no médico e põe a sua massura de raiva Eu sou uma mordidão Agora com certeza se se encarna Voltei mancando pra casa Pulando numa perna só Ele se fodeu porque eu sou saci de três pernas Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto, é nóis, falou